Aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade na Vale 5, Eurodólar no Forex e Mininds no Mercado Futuro. Temos também a comprovação das ordens das operações reais no Mercado Futuro. E este é o resumo dos segredos e técnicos que você vai aprender antes de investir em nosso treinamento, antes de comprar nosso curso, caso você realmente deseje comprá-lo. Então, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber essas videoaulas gratuitas todos os dias, 15 minutos a 20 minutos de videoaula, tudo gravado ao vivo, se cadastra aqui, certo? Por este link em nossa web page ou nas redes sociais Facebook, Twitter e Youtube. 10 horas da manhã agora, vai dar 10 e 1, tá? Na Vale, pessoal, gráfico de 1 minuto, metodologia Trend Follower Expert. Nós temos uma zona do Congestion Profits que envolve estas ondas e estes padrões de candles em relação a este topo e este fundo, certo? Isso significa que, provavelmente, se acontecer algum sinal de compra, porque nós temos o preço acima das médias móveis, e as médias móveis, principalmente a 377 no gráfico de 1 minuto, ela indica a tendência de alta. Nós percebemos que o preço acima das médias móveis, ele faz grandes movimentos de alta. Então, nós vamos operar comprado, porque a tendência de alta é muito provável que o mercado suba, que o mercado faça uma tendência de alta e vamos ganhar com a alta, oscilação para cima. Só que temos esta zona do Congestion Profits, nossa tecnologia que identifica quando vai acontecer sinal falso, quando vai dar prejuízo, quando o preço vai andar de lado e vai gerar consolidação. Então, é muito provável que aconteça uma consolidação entre este fundo e este topo. Então, mais uma vez, a gente não tem uma condição técnica favorável, a gente tem que ter paciência e aguardar. No mini índice, também a gente detectou esta zona do Congestion Profits, considerando este topo e este fundo aqui, considerando estes padrões de candles e estas ondas. Você aprende a técnica Congestion Profits quando você faz o curso Trader Profissional Avançado. E é uma técnica que está sendo comprovada todos os dias. Antes, nós dizemos o que vai acontecer. Provavelmente, não existe nada garantido. Depois, nós provamos que acertamos. A grande maioria do tempo, nós evitamos muitos prejuízos. E isso é fundamental. Uma grande arma de sobrevivência do Trader é, primeiro, perder pouco. Quando perder. Quando errar as operações, quando falhar as operações, porque não tem como acertar todas, tem que perder, mixaria, tem que perder pouco. Quando ganhar, ganhar muito. A nossa técnica de alavancagem inteligente faz isso, permitindo que nós ganhamos muito. E também evitar prejuízos. Ou seja, eu sei quando vai acontecer prejuízo, eu sei identificar quando as situações técnicas não vão ser favoráveis. E eu vou evitar entrar nessas operações e dar prejuízo, mas eu não entrei, porque antes eu sabia que poderia acontecer isso com altíssima probabilidade. Então, nossa estratégia tem essas metodologias e tecnologias que as outras escolas não possuem isso. Algumas até tem a questão de perder pouco, um bom manejo de risco, mas identificação de consolidação, antes de acontecer, nós somos aí os únicos no mercado que possui essa metodologia aí, que nunca foi descoberta na análise técnica. Mas agora, gente, eu consegui descobrir a técnica Congestion Profits. E, infelizmente, tem me dado grandes retornos, porque eu evito muito prejuízo, pessoal. E os meus alunos estão muito felizes também, porque eles também estão evitando muitos prejuízos. Porque nossa metodologia, antes, não usava o Congestion Profits. Daí começamos a usar, eu otimizei meus lucros e os meus alunos, felizmente, também otimizaram o lucro. Então, sucesso total, porque o meu sucesso é o sucesso dos meus alunos também. Bom, no Eurodólar, Forex, gráfico de um minuto, metodologia Reversion Profits, temos, então, uma zona do Congestion Profits traçada entre esse fundo e esse topo. Então, é muito provável que aconteça a consolidação. Então, se der algum sinal de venda, nós não entraremos, é muito provável que seja sinal falso. Não vamos entrar, então, na operação. Enquanto o preço estiver dentro desta zona. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma possibilidade, o preço rompeu a zona do Congestion Profits. Se der um sinal de venda, como seria uma onda muito curta aqui, de correção, eu não entraria, não estarei entrando, porque é uma onda muito curta, certo? Porque nós temos uma onda de baixa aqui, certo? E uma correção muito curta é muito perigoso. Geralmente, o preço corrige um pouco mais. Então, se acontecer algum sinal de venda aqui, não estarei entrando. Bom, pessoal, agora são 10h14. O que aconteceu? Eu tinha falado que não entraria vendido e dei um sinal de compra aqui na Vale, tá? E eu fiz a entrada operacional na correria aqui, certo? A zona do Congestion Profits foi rompida, então não temos mais o Congestion Profits aplicável aqui. Então, pessoal, a gente não conseguiu fazer para um capital de 100 mil reais, que é o nosso capital, uma alavancagem inteligente, porque o risco estava grande nessa situação, certo? Então, nós não fizemos a alavancagem inteligente. E também, pessoal, eu já coloquei para zerar aqui, tá? Porque, segundo nossa técnica de break-even, se o preço voltar e bater nessa linha, é uma técnica que você aprende no nosso curso Trader Profissional Avançado, é muito provável que ele consolide stop. Então, já vou sair por aqui, vou sair com um prejuízo, mas um prejuízo muito menor. Um prejuízo muito menor, porque o meu prejuízo seria de 0,3% se eu deixasse meu stop aqui. Porque minha entrada operacional foi, nesse 2 de hipernalto aqui, um centavo acima da máxima eu entrei, um centavo abaixo da mínima eu coloquei meu stop loss. Em um segundo eu calculei o gerenciamento de risco para calcular a alavancagem inteligente. Como a diferença da entrada para a saída operacional é de 0,08, o nosso software Spirit Risk Manager calculou 3 mil ações, ou seja, menos do que o nosso capital, 100 mil reais. Por quê? Porque eu quero perder 0,3%, e daí o meu software já calculou em um segundo que eu perderia exatamente 0,3%, considerando todas as taxas e emolumentos. Então, o nosso manejo de risco é preciso, mas nós precisamos da tecnologia Spirit Risk Manager para estar trabalhando com precisão e controlando efetivamente nosso risco, absolutamente. É um grande problema que antes o Day Trader tinha, hoje já foi resolvido porque nós temos essa tecnologia. Então, nós temos, então, estamos nessa posição, vamos sair aqui a R$29,94, vou colocar aqui já na planilha, R$29,94 está no stop, porque se bater ali eu estaria perdendo menos 0,12%, melhor do que perder 0,3%, se o preço voltar. Mas a tendência é de alta, a pressão é de compra, o preço tende a subir. porque está acima da média móvel R$3,77. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o preço atingiu aqui. Nós zeramos a operação com o preço médio de execução a R$29,94, então eu tive uma perda de menos 0,12%. muito provavelmente 80% de chance do preço voltar e estopar, onde o meu prejuízo seria de 0,3%, mas eu diminui o prejuízo, porque é muito provável que estope. Por isso que a técnica de break-even consiste nisso. Certo? Então, dentro dessa zona, desse topo e desse fundo, provavelmente vai acontecer consolidação. Pode ser que não, pode ser que suba. Existe 80% de probabilidade, mas existe 20% de probabilidade de ele explodir para cima e dar 1, 2% de lucro. Nada na bolsa é garantido. Certo? Então vamos ver o que vai acontecer, se eu vou acertar ou não. Independente se eu vou acertar ou não, friamente eu executei o trade system, porque é uma questão de probabilidade e para você ter o seu sistema matemático trabalhando para você ganhar dinheiro na bolsa, você tem que ser rígido com o seu sistema, com a sua estratégia, porque é tudo probabilidade matemática. Se você muda a sua estratégia, você quebra a probabilidade matemática de ter lucro. É simples assim. Por isso que a disciplina rigidamente tem que ser executada com relação à estratégia. Você precisa fazer rigidamente como um robô e não questionar nada. Certo? São agora 10 horas e 43 minutos. Então eu tinha dito que consolidaria, consolidou e deu um sinal de venda aqui e o preço voltou e estopou. Aqui está dando outro sinal de venda, não sei se vai dar certo, mas é uma zona muito perigosa e antes eu tinha dito que daria o prejuízo, porque o nosso sinal de venda de nossa estratégia é abaixo da price to endline, que é a linha azul, e essa configuração de candles. Ou seja, fez um pip abaixo da mínima e eu entrei, um pip acima da máxima, eu colocaria meu start de compra próximo da price to endline, abaixo dela seria o sinal de venda. E acabou de dar stop. Então nós novamente adivinhamos que daria errada a operação. São três stops evitados no euro dólar. Já era para eu estar com 1,5% de prejuízo e eu estou apenas com 0,3%. Ou seja, estou minimizando muitos prejuízos. E no mercado financeiro, prejuízos são inevitáveis. O importante é perder pouco quando errar e ganhar muito quando acertar. Este é o conceito que define o sucesso de um trader. Até com George Soros e Warren Buffett isso acontece. E a gente tem que determinar a nossa estratégia para trabalhar a favor desta filosofia de ganhar muito quando acertar e perder pouco quando errar. E o principal, evitar perder dinheiro. Evitar ao máximo as operações perdedoras. E ter uma ferramenta que faça isso. E nós temos que é o Congestion Profits. E para perder pouco, nós temos o nosso manejo de risco inteligente que permite que nós perdemos pouco. e a alavancagem inteligente permite que você alavanque aumentando potencialmente seus lucros mas sem aumentar o risco. Ou seja, você permanece com o mesmo risco mas aumentando a alavancagem e aumentando o potencial de lucros. Então é uma tática, um cálculo matemático muito poderoso que está sendo suportado, tendo suporte pelas nossas tecnologias que é o principal, que é o software Speed Risk Manager que faz em um segundo esse cálculo complexo da alavancagem inteligente. Pessoal, aqui deu mais uma operação pelo método Congestion Profits. Nós identificamos que deu errado. Então ela fez outro sinal de venda, foi para baixo, respeitou o sinal, o ponto do Congestion Profits inferior que indica um suporte forte que vai favorecer o desenvolvimento ainda da consolidação. Realmente os candles de indefinição aqui denotam que o preço respeitou esse fundo, esse suporte forte. Ele voltou e nossa entrada operacional seria um ponto abaixo da mínima desse candle e um ponto acima da máxima. Nós colocaríamos o start de compra. E pegou o start de compra. Pela minha técnica eu teria zerado o risco. Então eu não vou contabilizar como um prejuízo que nós evitamos. Porque eu teria saído no 0x0 aqui. Mas novamente acertamos que deu stop aqui e deu um sinal de compra aqui. Muito provavelmente vai estopar aqui. Se estopar aqui, vamos contabilizar mais um stop que evitamos, mais um prejuízo que evitamos. Então no mercado financeiro muita gente acha que tem que estar operando toda hora. As oportunidades são toda hora que acontecem. Muito pelo contrário. As melhores oportunidades são raras. Então a maioria do tempo, como trader, você vai analisar o mercado utilizando nossas estratégias depois que você comprar o curso, caso você realmente compre o nosso curso. E você vai estar monitorando o mercado. E a maioria do tempo você vai identificar condições desfavoráveis. E nós, antes de acontecer essas condições desfavoráveis, nós temos uma tecnologia em nossa estratégia que permite identificar. Como o Congestion Profits, o Break Even também. Certo? E a gente consegue evitar prejuízo. E a minoria do tempo a gente vai estar operando, fazendo poucas operações, porque nós operamos com qualidade. Na Vale, consolidou aqui, chegou a dar uma pequena tendência, já voltou tudo. Então, também, uma tendência fraca na Vale aí. Certo? E no Mini Ints, a gente tem a consolidação, respeitou esse topo, está voltando. se der um sinal de compra que muito provavelmente vai dar stop. Então, não vou estar entrando porque está dentro da zona do Congestion Profits, que é uma zona de alto risco que pode dar prejuízo. Então, a maioria do tempo eu estou analisando, olhando, sem fazer nada, com as mãos atadas, esperando a oportunidade para iniciar uma operação de qualidade. Certo? Isso é fundamental para a sua sobrevivência como trader e para ganhar dinheiro porque você vai minimizar a quantidade dos seus prejuízos absurdamente. E é disso que a gente precisa para sobreviver. Certo? Bom, pessoal, aqui no Mini Ints acabou de dar um sinal de compra. Nossa estratégia de sinal de compra é um ponto acima da máxima próximo da Price Trend Line, que é o nosso indicador. Acabou de dar stop. Tá? Eu teria entrado um ponto acima da máxima aqui e colocado stop abaixo, um ponto abaixo desse maruboso, desse candle gigante aqui. Certo? E acabou de romper o preço aqui e deu stop. Ou seja, mais um stop que eu evitei. Certo? Mais um stop que eu evitei no Mini Ints. Era para eu ter aí, já está com 0,60% de prejuízo no Mini Ints no mercado futuro e eu evitei esse prejuízo. Então, mais uma vez, estamos comprovando a eficácia de nossas táticas para evitar prejuízo. Isso é fundamental para a sua sobrevivência e aumento de lucratividade no mercado financeiro. Certo? Na Vale, eu saí antes com 0,12% de prejuízo lá. Quase chegou a dar stop, onde o stop consolidou. Subiu um pouco. Pela minha estratégia, se eu tivesse continuado, eu teria saído mais ou menos aqui. No processo de proteção de lucro, eu teria identificado que a última proteção de lucro seria nesse fundo. Certo? mas eu teria identificado um break-even e daí eu teria zerado mais ou menos aqui. 0,50% de lucro eu poderia ter ganhado, mas eu segui a estratégia e eu saí antes. Pouco prejuízo não tem problema. Certo? Então, a Vale se encontra também consolidado. Atualmente, a gente pode ter uma situação de talvez venda aqui. O grande problema é que no 15 minutos a gente tem o Congestion Profits aplicado lá. Tudo bem que é o gráfico de um minuto. Certo? Só que a gente tem uma oscilação daqui de 1%. Se realmente der algum sinal nas médias móveis que em relação a esse ponto ou a esse ponto seja a operação comprada ou vendida dê uma oscilação de 1%, eu posso até entrar. Se não, não vou entrar. Porque é muito provável que consolide nestas zonas. Então é importante estar analisando a nível fractal também o mercado nos gráficos superiores também. Que é o que a gente faz também. Como vai, meus amigos? São 11 horas e 47 vamos finalizar as nossas operações. Então está aí. mais um dia no Forex Ruim antes de acontecer essa bagunça aqui no preço que me teria feito tomar mais um stop. Dois stops no total. O meu limite de operações por dia são duas porque a frequência operacional afeta o manejo de risco. Então você pode trabalhar na nossa metodologia para Day Trade a frequência é 2 a 3 operações por dia. Para Swing Trade Position você aprende no curso quais são as frequências. existem alguns cálculos lá que a gente ensina. Mas a frequência afeta o manejo de risco. Então não pode ficar fazendo operações em quantidades ilimitadas. A frequência vai afetar o manejo de risco. Então olha só. Mais um stop. Isso aqui seria uma entrada operacional um ponto acima da máxima que eu teria entrado comprado. Preço acima da Price to End Line que é a linha azul indica a tendência de alto. O preço tende a fazer grandes movimentos de alto. Mas antes disso tudo acontecer eu tinha dito pode dar stop pode consolidar o preço pode andar de lado. Mais uma vez acertamos. Então deu um stop aqui porque o nosso stop estaria um pip abaixo da mínima desse candle. Deu um stop que o preço acabou de romper. Acabou de dar um sinal de venda que muito provavelmente vai dar stop. E nós vamos contabilizar no Forex mais um prejuízo evitado. Mais um prejuízo evitado. E era pra eu estar com prejuízo de menos 1.50% no Forex. E eu evitei esse prejuízo. Eu estou apenas com 0.30% negativo. Então veja que se eu tiver lucro da próxima vez vai ser fácil superar 0.3% negativo. Mas se eu tivesse com 1.49% negativo seria muito mais difícil. Então é fundamental você estar evitando prejuízo no mercado. E nós comprovamos ao vivo que estamos evitando prejuízo. Certo? Na Vale a gente tinha essa zona do Congestion Profits rompeu. Tá? A zona do Congestion Profits e agora já está longe da média móvel. Já está no horário que eu não gosto de iniciar operações que é meio dia e eu vou parar de fazer operações por hoje. Na Vale. Certo? Mas não está mais consolidado. Está com pressão de venda tendência de baixa. tende a fazer topos e fundos descendentes e cair bastante a Vale. Podemos operar vendido se tiver uma condição técnica favorável. Só que se daqui o preço voltar para... É muito provável que pelos padrões desses candles aqui não. Aqui não considera um Congestion Profits que seria uma zona de consolidação. Nesse caso não. No mini índice mercado futuro nós temos essa situação. Consolidação. Eu tinha falado que dentro dessa zona poderia acontecer consolidação. Para dizer a verdade pessoal. Para dizer a verdade o que aconteceu aqui? Teria acontecido esse sinal de compra que eu não tinha percebido antes. Porque deu um sinal de compra aqui também. 10,35. Certo? O preço subiu. Eu teria saído aqui e teria ganhado 10 pontos só de lucro. No máximo. Porque eu teria protegido o lucro aqui. Mas eu não entrei na operação porque a condição técnica era desfavorada. Depois o preço voltou deu esse sinal de compra. eu disse que poderia dar stop e deu stop. Foi até ao vivo o stop que eu gravei. Vocês podem olhar atrás lá no vídeo. E deu stop deu prejuízo e eu evitei o prejuízo. Então mais uma vez não fiz nada. Ou seja, não operei. Por quê? Porque eu teria tomado prejuízo no mercado futuro. Teria tomado prejuízo no mercado forex no mercado cambial. Então a gente não operou. Então a realidade de um trader é essa. você não pode ficar toda hora operando. Tem a hora certa para operar. Certo? Porque o mercado financeiro é perigoso. Mas eu consigo identificar as armadilhas que o mercado financeiro tem a oferecer e nós conseguimos driblá-las. Nos defender delas e conseguir arrancar dinheiro do mercado na hora certa. É nisso que consiste nossa estratégia que está comprovada e testada na prática com dinheiro real há mais de seis anos. Muitas pessoas acham que a psicologia do trader não é importante. Fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, parece fácil. Mas você vai executar o que eu estou fazendo mesmo sabendo o que tem que fazer emocionalmente talvez você não faça. Certo? No forex, por exemplo, a gente tem aqui eu tive um prejuízo de 0,3%. Daí eu evitei tudo isso de prejuízo que daria quatro stops e eu ficaria com menos 1,49% de prejuízo. Certo? Mas eu estou com 0,3% de prejuízo. Eu já perdi dinheiro. Se dá mais uma operação para entrar, mais uma oportunidade para entrar no forex a pergunta que eu faço é, você vai executar a operação? Você vai fazer com audácia, com frieza e calculismo? Muita gente diz que faz, mas na hora de fazer isso e colocar seu capital em risco ele treme. ele fica nervoso, ele fica ansioso. Trader não pode ser nervoso, trader não pode ter ansiedade, trader não pode ter medo. Você tem que ser frio e calculista. E você precisa de experiência para fazer isso. Por isso que eu digo no meu curso quando as pessoas compram e quando você for comprar o curso caso você realmente compre, eu vou falar para você nas minhas instruções. Você tem que começar com pouco dinheiro. Estou falando sobre 5% do seu capital e se testar durante 6 meses a 1 ano. porque você precisa garantir que sabe executar isso e que consegue executar isso com frieza. Se você não souber é porque você não está pronto para entrar com todo o seu capital. Então, vocês podem gratuitamente antes de comprar o nosso curso vir aqui, DVD Psicologia do Trainer e assistir essas videoaulas sobre submodalidades que envolvem programação neurolinguística. E aqui nós explicamos realmente como superar vários problemas emocionais. gratuitamente apenas uma amostra do que o nosso curso de PNL vai fazer para você quando você compra o curso Trader Profissional Avançado. Você pode estar comprando o curso de PNL avulso, mas o ideal é você comprar o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado que vem com os 3 DVDs de programação neurolinguística e reprogramação subliminar. São ferramentas práticas onde fazendo os exercícios você vai automatizar o comportamento do trader profissional de ser frio e calculista como eu venho fazendo onde eu estou comprovando ao vivo as minhas decisões friamente calculadas execuções das operações comprovando as ordens do mercado futuro vamos também daqui a dois meses eu vou começar a mostrar as operações na Vale e as ordens comprovadas com 100 mil reais eu vou estar comprovando isso para vocês daqui a dois meses eu vou estar me organizando para fazer isso porque é importante ser cada vez mais transparente certo? E vocês vão ver que eu consigo ganhar dinheiro só que é por causa do meu emocional poderoso que eu tenho e executo com perícia e frieza o que tem que ser feito e para você fazer isso você precisa de experiência e também precisa de ferramentas psicológicas para te deixar sempre fortalecido a sua frieza ao executar as operações então o curso trader profissional avançado tem os 3 DVDs de PNL e reprogramação subliminar onde não é conscientização onde muitas escolas a grande maioria das escolas ensina conscientização como eu estou fazendo agora mas não adianta nada você tem que modificar suas crenças e a PNL e a reprogramação subliminar modifica suas crenças através de exercícios práticos são ferramentas comprovadas bom pessoal muito obrigado pela audiência até mais a gente se vê amanhã a gente se vê amanhã